E aí, a violência nas escolas não para. Foi enterrado nesta tarde o corpo do adolescente esfaqueado em frente à escola em que estudava em Santa Maria. A polícia pediu há pouco a prisão preventiva do suspeito. A despedida de Gabriel Silveira Medeiros foi marcada pela emoção. Ele era novo na escola estadual Santa Marta e estava matriculado no sétimo ano do ensino fundamental. Testemunhas contaram à polícia que um rapaz chamou Gabriel do lado de fora do colégio. Atingiu o adolescente no abdômen com uma faca e depois fugiu. Os alunos estavam na frente da escola. Um jovem veio chamar o outro e esfaqueou. Gabriel chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia já identificou o assassino, um jovem de 18 anos. Diante da gravidade do fato, do motivo fútil, que seria ciúmes em razão da atual namorada e a forma covarde como foi praticado o crime, obviamente que a polícia civil já solicitou a prisão preventiva deste autor do homicídio. E esperamos que o Poder Judiciário decrete o quanto antes. As aulas na escola foram suspensas esta semana e serão retomadas na próxima segunda-feira. Este foi o 19º homicídio este ano em Santa Maria.